Veja comigo quem são os apoiadores de Bolsonaro que tomaram posse. Ex-ministros e apoiadores de longa data do ex-presidente Bolsonaro fazem parte da nova legislatura do Congresso. E apesar de Bolsonaro não ter sido reeleito, seus apoiadores tomaram posse nesta quarta-feira no Congresso. Entre os parlamentares empossados nesta quarta estão ex-ministros do governo Bolsonaro. Como Ricardo Salle e aliados de longa data como Nicolás Ferreira. No último mês, advogados do grupo Prerrogativas tentaram suspender a posse de 11 deputados federais sob a acusação de endossarem os atos que aconteceram em Brasília. No entanto, as acusações foram recusadas e arquivadas. E tiveram vários outros nomes que são apoiadores de Bolsonaro lá que tiveram a sua posse. Como Magno Malta ou Elton Fagundes, vários outros nomes. O que você achou dos parlamentares que foram empossados? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e nos siga para mais informações. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e nos siga para mais informações.